Fala Clóquia, tudo bem? Fábio Lúdica aqui pra mais um Box. Ué, cadê o relógio de hoje, né? Hoje a gente tem um auxiliar aqui me ajudando na parte de direção aqui do vídeo, mas bora aqui pro Box. Tirar aqui a capinha, né, que vem nessas caixas do Oriente, deixar aqui de lado. E hoje é esse modelo aqui dourado da Oriente, olha isso aqui, ó. Aqui dentro a gente tem uma nova instruções de garantia, inclusive a cínica ali pra tirar a umidade, mas vamos aqui pro relógio que é o que você quer ver, né? Inclusive, o link pra esse relógio tá aqui embaixo na descrição, se você quiser saber mais detalhes. É só descer, clicar no link, beleza? Deixa eu colocar os ponteiros posicionados aqui na posição melhor, né? Aí é bom que você vai até vendo aqui eu mexendo no relógio. Mas vamos lá. Esse modelo aqui do Oriente, ele é todo em ácido oxidável na cor dourada. Ele tem função calendário e tem a parte normal aqui do relógio. Inclusive, no ponteiro tem essas partes brancas que tem um efeito fosforescente, né? Ou seja, brilha no escuro após um tempo recebendo luz. Esse modelo aqui, ele é a prova d'água, que você pode ver ali, ó. Tem uma resistência à água de 50 metros, então ele é 5 atm, e ele tem um fundo de pressão. Olha o fundo desse relógio. Tá vendo? Deixa eu clicar aqui pra ele focar. Olha lá. Então ele é todo em ácido inoxidável. Tem uma resistência à água, né? A prova d'água. Olha só, deixa eu focar aqui de novo, porque ele tirou o foco. Daqui a pouco eu vou colocar ele no braço, vou pesar, pra gente ver realmente como fica. E você decidir, né, Cloque? Se você usaria ou não usaria esse modelo. Deixa eu colocar a balança aqui, pra já pesar ele, ó. Opa, deixa a balança tarar aqui, né? Foi, tarou. Olha só. Vou colocar ele aqui, ó. Esse relógio tem aproximadamente 133 gramas, né? Então tem o peso médio aí de um relógio. Agora eu vou medir ele aqui, pra gente realmente ter todas as medidas do relógio, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Esse relógio aqui de comprimento horizontal, ele tem aproximadamente 40... 40 não, né? Que sem a coroa, ele tem aproximadamente 38 milímetros e com a coroa 40. 40, né? Esse comprimento aqui, horizontal. Aqui de altura, ele tem aqui aproximadamente... Como ele é um pouco abaulado, eu tenho que pegar exatamente aqui. Aproximadamente 10 milímetros de espessura aqui. E comprimento vertical, que é essa distância daqui até aqui, ele tem aproximadamente 46 milímetros. A pulseira dele, aqui na base, ela é muito maior. Como você pode ver, né? Tem 31 milímetros. E aqui, ela reduz bastante. Tem aproximadamente 22 milímetros. Agora eu vou colocar no pulso, né, Cloca? É pra você decidir se você usaria ou não usaria esse modelo. Aí tem pessoas que gostam de um relógio quadrado e tem outras pessoas que não, né? Isso vai muito de um gosto pessoal. Mas e você? Gosta desse tipo de relógio? Usaria ou não usaria esse Oriente? Coloca aí embaixo nos comentários, sim ou não. Só colocar. Bem legal esse engajamento aí entre a comunidade dos Clockers, né? Não se esqueça também de se inscrever. Já aproveita, passa ali, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque a gente tá rumo aí aos 100 mil Clockers. E não esqueça de curtir o vídeo também, que ajuda a gente. Porque faz com que o YouTube leve esse vídeo pra mais pessoas. E incentiva a gente a produzir cada vez mais vídeos. Até o próximo vídeo, Clocker. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.